Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. A expectativa de todo mundo que está aqui é de fato conseguir a casa própria. Muita gente chegou ainda no domingo. Nesse momento começam a entrar as pessoas porque as senhas estão sendo entregues. Mas aí tem um outro problema. Só são 170 senhas por dia, 30 delas para prioridades. Então são 140 senhas restantes. E pelo tamanho da fila a gente sabe que tem muito mais gente do que isso que deve ficar de fora desse cadastro. Vamos tentar falar com algumas pessoas aqui. Vocês, por exemplo, chegaram aqui quando? Segunda-feira. Desde segunda? Desde segunda-feira estamos aqui. Vocês estão na sombra, já pertinho de entrar, mas na volta ele encaia muito sol. Com certeza. Com certeza. Primeira vez. Boa sorte, então. Espero que você consiga. Nádia, eles falaram também anteriormente que por conta dessa fila imensa e de ter que ficar aqui durante todos estes dias, eles estão expostos inclusive à insegurança. Na segunda-feira, quem está por aqui sofreu inclusive uma tentativa de assalto, foi isso? Foi. Tentativa de assalto aqui. Todo mundo morreu. Não tem vigilante aqui, não tem nada aqui para segurar ninguém. Acabou perdendo lugar na fila? Pegou o que? Correu. Aí teve um assalto aqui. Vem direto. O pessoal está ali para ninguém mais. A situação é difícil. As pessoas que enfrentam aqui a fila na SDU Sul para tentar conseguir a casa própria, várias pessoas que já tinham tentado, outras vezes pela internet, mas por conta dessa irregularidade que houve, desse número imenso de inscritos que acabaram não levando documentação ou constatando alguma irregularidade, A SDU resolveu colocar somente presencial e o resultado é esse. Muito sacrifício para quem está em busca da casa própria. Obrigado. 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 Obrigado.